Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Vou balançar um dela e você balança o rabo Vou balançar um dela e você balança o rabo Isso é baile de favela e o baile tá louvado Esse é o MDM que te passo combinado Vou balançar um dela e você balança o rabo Vou balançar um dela e você balança o rabo Isso é baile de favela e o baile tá louvado Esse é o MDM que te passo combinado Vou balançar um dela e você balança o rabo Vou balançar um dela e você balança o rabo Só de escutar o vulgo do homem de MDM Só xereca já sua no baile Ai, caralho, grava bem o nome do homem, aê Concorrência de MDM, porra É o MDM Vou balançar um dela e você balança o rabo Vou balançar um dela e você balança o rap Isso é baile de favela e o baile tá louvado Esse é o MDM que te passo combinado Vou balançar um dela e você balança o rap Vou balançar um dela e você balança o rap Isso é baile de favela e o baile tá louvado Esse é o MTM que te passa incombinado Vou balançar um dela e você balança o rabo Vou balançar um dela e você balança o rabo